E aí, galera! Como vocês estão? Olha só o que eu... Ai, Bebê Huggy Wuggy, sou o Bebê Hulk, então, de que você falha? Agora, nós estamos aqui espionando... E aí, galera! Meu Deus do céu! Quem que você chegou aqui? Sou eu, Bebê Hulk! Mas você chegou! Cara, nós estamos numa hiper-mega missão em investigar os fatos da Ravena! Os patos da Ravena! Eu acho que aquilo é pato! E ela está fazendo pouco flutuar! Uau! Ela é muito mágica! Mas por que ela está de biquíni? Biquíni no meio da floresta? Isso não faz nenhum sentido! Será que nós podemos matar um pato dela ou matar um... Toma! Olha! A gente não pode fazer isso com ela vendo! Você tem que dar um jeito de despistá-la... E daí a gente vê esse bagulho de patos! Ah, já, Bebê Homem-Aranha? É! O que você acha disso, Bebê? A gente pode me armar uma armadilha para ela sair dali! Vamos armar uma alapuca! Nós colocamos alguma coisa ali... Não, 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 já sei! Eu vou ficar no meio da estrada, vocês pegam a minha avó e me atropelam! Eu vou fingir que foi um acidente e ela vai tentar me ajudar e eu vou... Ah, despistá-la! Boa ideia, boa ideia! Sobe aí, gente! Meu Deus do céu, vai dar briga! Ai, eu sou um bebezinho! Eu estou com fome! Ei, me dá se concentrar a roupa para comer, para comer, para comer! Não, você não vai comer nada! Eu quebrei a minha perna! Eu vou sair correndo para a floresta! Me ajuda! Por favor, alguém me ajuda! Pessoal, vocês acham mesmo que essa ideia vai dar certa? Comenta sim se você acha e não se você acha que essa ideia é uma furada! Mas eu tenho quase certeza que vai dar muito, mas muito certo! Então deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo! E o YouTube te mandar todos os meus vídeos porque você não pode ficar de fora da aventura desse bando de bebê! Agora vamos ver o que vai acontecer com a Ravena e esses patos! Ah, não pode ser! Ai, meu Deus! Um bebezinho com perna quebrada! Você quer ajuda, bebezinho? Bebê! Ela tem umas mãos estranhas! Agora vamos analisar os patos! Peraí, rapaz! Ela saiu do corpo dela porque tem uma Ravena caída aqui! Meu Deus! Vamos analisá-la! Meu Deus! Será que é uma Ravena do Mal ou alguma coisa assim, galera? Alguém sabe traduzir o que ele fala? Você sabe, bebê Sonic! Ele foi para o Rio de Janeiro e ficou com a garganta toda cheia de coisa! Ele vai ter que ir no meio do meu irmão! Aqui no meio do meu irmão não é irmão! Eu não estou entendendo nada, galera! Eu só sei que eu estou com a maldição do bebê Hulk e vou jogar mamadeira para esses patos! Corre, galera! Corre! A Ravena nunca vai encontrar a gente! Corre, bebê Sonic! Se ela aparecer aqui, tomara que ela não me amaldiçoe, né? E amaldiçoe todos nós! Assim meu papai vai ter que dar um jeito nela! Mas agora vamos seguir a nossa vida? Ha, ha, ha! Lá, lá, lá! Vem, galera! Aí, garotos! Eu ouvi tudo o que vocês fizeram! Volte aqui! Volte! Volte aqui! Volte! Nós não entendemos nada! Mas não entendemos! Volte aqui! Eu vou te pegar, seu marginal! E vou te tocar um feitiço! Não, 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 não! Pelo amor de Deus, não! Por que você vai me tocar um feitiço, dona Ravena? Simbalei, simbalei! Bebeu, minha aranha? Te amaldiçoei! Aaaaaaah! A Ravena me tornou em um jumbi! Agora eu vou comer célebres, gastos e pulmões! Nunca contem para os meus pais! Ah, pronto! Homem-Aranha, eu tô fazendo aqui a minha fábrica! A minha hiper-mega fábrica! Ah, de leite em pó caseira! Ah, tatatata! É aqui que eu controlo! Pronto! Já tô fazendo todas as pesquisas, os recherches! E agora eu tô com saudades do meu filho! Ah, deixa eu ver! Olha aqui! Quanto leite em pó que eu tô fazendo! Esse daqui é feito com leite de ganso! E meu filho foi procurar gansos lá no meio da floresta Por isso que eu vou pegar e transformar todo o leite de ganso em leite em pó Olha só, tenho três compartimentos de leite em pó Tenho quatro, cinco... Homem-Aranha, Homem-Aranha Homem-Aranha Quem te contou do meu laboratório de leite em pó, Bebe Hulk? Eu fiquei sabendo pelo GPS familiar do Bebe Hulk Ai, meu Deus do céu, Bebe Hulk, não, 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 não Ah, não O que que esse... Fez com o meu compartimento de leite em pó Você tem que ter um bom motivo pra você ter vindo aqui, Bebe Hulk Cadê você, Aranha? Vai, tá pegando fogo, bicho Vai daqui, depois o fogo se apaga sozinho Agora eu fiquei nervoso porque você acabou com a minha fábrica de leite em pó Ah, desculpa, senhora Aranha Mas eu tenho uma coisa muito importante pra contar, pra contar ao senhor Ah, o que que é? Cadê meu filho? O seu filho... Ai, o seu filho, ele foi amaldiçoado pela bruxinha Ravena E agora ele virou um zumbi Ai, meu Deus do céu, não, isso não pode sair acontecendo Eu vou lá salvá-lo dessa bruxinha e pode deixar, Bebe Que eu vou dar um jeito naquela bruxinha e você vai ter que pagar de novo esse leite em pó E você vai ter que caçar muito ganso pra mim Tá bom, senhor Homem-Aranha, aproveite e dá um beijo na Ravena, por favor Tchau Ah, olha o meu bebê ali Ele está vagando pela cidade Ai, meu pai A Ravena está ali Cérebro, plenclas, plumões Cala a boca, bebê Cala a sua boca, bicho horrível, feio Ravena, o que você fez com o meu filho? Toma Vem calma, eu sou machista batendo em mulheres Eu não te acertei, garota Vem, vem, vem Calma Por que que você tem essas unhas feias? Toma Ai, toma Toma Ah, não Ai, não Você me julgou Eu não posso virar zumbi também Ah, ah Não, não Ah, quer saber? Vou pegar o compartimento de teias de uma, de uma injeção que vai te curar Não, 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 meu filho, não Primeira dose Ah, pronto Agora só falta mais duas Tomara que dê certo Ai, errei Errei, errei, errei Ai, não Ela é muito forte Eu já sei Ah, 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 ah Toma, toma Ai, não Ah, ela é muito forte Toma, segunda Toma, segunda Toma, segunda Ok A terceira não Ok A terceira Agora eu vou pegá-la na terceira Toma, 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 toma Ah, quer saber? Vai desviar? Vai desviar então Não Desviar dessa daqui, ó Ah, 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 ah 150 doses Pronto Ah, 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 ah Agora você vai fazer o meu filho voltar ao normal, normal, bruxinha Aê, consegui fazer voltar tudo ao normal Galera, eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o like, se inscreve no canal Porque a nossa aventura no final foi sensacional Um beijo pra vocês, até mais e tchau